Boa tarde para você, Moreira Lopes. Boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Falamos ao vivo da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, Moreira, com mais uma edição do Ronda 710. Hoje a gente vai abordar a temática da denúncia, o fato importante que as vítimas de violência têm a seu favor contra seus agressores. Para falar sobre a importância da denúncia, nós vamos conversar com a doutora Adlene Ribeiro, aqui da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Doutora Adlene, obrigado pela participação novamente aqui no Ronda. Eu que agradeço, Danilo, mais uma vez estar aqui com vocês. É um prazer e boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo e nos ouvindo também. Correto, doutora. Hoje abordamos a importância das denúncias e os canais de comunicação para que as vítimas denunciem seus agressores. Em um primeiro momento, quais telefones estão mais acessíveis às vítimas? Então, Danilo, as vítimas têm que ter em mente que o principal canal de denúncia em casos de extrema gravidade, extrema necessidade, em que, por exemplo, elas estejam ali naquela situação real de vulnerabilidade, é ligar o 190. A polícia militar possui atendimento 24 horas, viaturas 24 horas, então o caso de emergência é para a polícia militar que a vítima deve telefonar. Em um segundo momento, telefonar para o Chame a Frida, entrar em contato através do WhatsApp, que é o 319-9440-0807. Esse é o número, você já adiciona ali esse número no seu celular, porque no caso de você precisar de uma medida protetiva, de um esclarecimento de uma dúvida, tudo, tudo pode ser realizado através do Chame a Frida. Então, esses são os principais canais de denúncia, Danilo. Lembrando que o CREAS, o CRAS, o Ministério Público, todos eles estão aptos a receber denúncia do Conselho Tutelar, mas nesses dois casos que eu estou falando, que são os telefones mais importantes, vamos dizer assim, o 190 e o Chame a Frida. Doutora, mesmo após as denúncias, determinadas ocorrências, não tem continuidade. O que se deve a esse fato? Exatamente, Danilo. Muitas mulheres naquela situação de perigo, de vulnerabilidade, acabam denunciando os agressores, que é o correto. Só que muitas delas desistem das denúncias. O primeiro caso que a gente vê é que muitas mulheres resolvem dar uma segunda chance ao agressor, ou seja, elas resolvem perdoar e, com isso, reatam o relacionamento. Então, esse é um dos motivos que levam as mulheres a desistirem daquela denúncia realizada anteriormente. E o segundo é justamente medo de represália dos autores. Muitos dos autores falam assim, olha, se eu for preso, você vai ver o que eu vou fazer com você, eu vou te matar, eu vou matar nossos filhos e etc. Então, por causa desse motivo, as mulheres acabam desistindo das denúncias. Só que elas têm que ter em mente que essa não é uma solução sadia, essa não é uma solução razoável. Existem estudos aí sérios realizados que demonstram que, quando uma mulher desiste ali de uma denúncia, de prosseguir naquela investigação, ela está correndo graves riscos. Então, assim, nós entendemos, temos empatia por aquela dependência emocional, dependência financeira, filhos e etc. A gente entende tudo isso. Mas estudos nos mostram, inclusive os estudos da nossa cidade também, não vamos dizer que isso é algo tão longe a nível de Brasil só, a nível de Minas Gerais, a nível de Manhã Sul, nossos números mostram exatamente isso, que quando uma mulher desiste da denúncia, ela está correndo risco. Essas mulheres, de certa forma, elas são coagidas a voltarem a seus lares e conviverem com seus agressores, doutora? E caso sim, isso configura crime também? Configura, com certeza. Quando um agressor já fez alguma coisa e está numa investigação, e ele vai na mulher novamente e fala assim, se eu for preso por causa daquela investigação, eu vou te matar, é um novo crime que ele está praticando. Então, assim, com certeza, não tirem isso de mente, de que denunciar é o melhor caminho e prosseguir na investigação também. Exatamente, doutora. Aqui em Manhã Sul, as mulheres têm denunciado os casos de agressões antes que a situação se agrave? Felizmente sim, Danilo. Eu acho que esse feedback que a imprensa dá para a sociedade como um todo, palestras que a gente dá com certa frequência em escolas, órgãos, etc., faz com que as mulheres fiquem mais conscientes. E isso traz números, Danilo. Tanto é que Manhã Sul é considerada uma cidade das cidades mineiras com a menor taxa de feminicídio, inclusive a nível de Brasil. Então, isso é importante. Isso demonstra que esse trabalho nosso aqui, de formiguinha, vamos dizer assim, ele tem surtido efeito. Exatamente. A denúncia é o primeiro passo para que medidas protetivas possam ser expedidas com o objetivo de proteger a mulher de um feminicídio, como a senhora falou? Isso mesmo, Danilo. Essa pergunta é muito importante. Por quê? Não adianta a mulher estar sofrendo um crime lá, sendo vítima de um crime, e a gente não ter conhecimento. A gente precisa ter esse conhecimento para que medidas sejam realizadas. O próprio artigo 19 da Lei Maria da Penha diz isso, que as medidas protetivas precisam ser realizadas através do requerimento da ofendida. Ou seja, a polícia civil acaba, muitas das vezes, atuando como uma ponte entre a mulher e o Poder Judiciário para pleitear essas medidas. Então, é importante que elas compareçam à delegacia e façam essa representação. Doutora, o quão importante também é os vizinhos meterem a colher em briga de marido e mulher? Essa atitude, ela pode salvar vidas? Exatamente, Danilo. Todo mundo tem esse mito de falarem que briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente deve meter a colher sim, porque a gente não pode compactuar, a gente não pode tolerar atos de violência. Quantas vezes em mídias a gente vê sendo divulgado vídeos de mulheres apanhando na rua e homens ali simplesmente olhando, filmando e se mantém inerte. A gente não pode compactuar com isso. Existem formas de denunciar, né? Ninguém quer, a gente não está aqui falando que a pessoa tem que ir lá, se comprometer, porque depois a mulher vai voltar para o homem. A gente não está falando disso. A gente está falando daquela medida imediata que a pessoa tem condição de fazer, de pegar um telefone, ligar para a polícia e impedir que algo pior aconteça ali com aquela mulher. Uma coisa muito importante, Danilo, a gente tem que ter, se colocar no lugar do outro. Aquela mulher que está apanhando ali é uma mulher, mas ela poderia ser filha dessa pessoa que está vendo, irmã, mãe, será que a pessoa ficaria inerte da mesma forma se fosse alguém ali do seu relacionamento? Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. Infelizmente a falta de empatia tem imperado nos últimos tempos, né, doutor? Exatamente, Danilo, exatamente. A gente tem que ter empatia, o nome é isso. Doutora, gostaria que a senhora falasse sobre a rede de proteção à mulher que existe aqui em Mãe Uaçu e justamente tem apresentado às vítimas a oportunidade de recomeçar a vida, mesmo depois de passar por uma situação difícil. Exatamente, Danilo. A gente tem efetuado reuniões aí e a gente percebe que Mãe Uaçu tem uma rede de proteção muito forte de pessoas comprometidas, que isso é muito importante, né? Às vezes tem os órgãos e as pessoas estão ali. Não, aqui em Mãe Uaçu a gente pode ter certeza que nós temos pessoas comprometidas que querem o melhor realmente para todas as vítimas. Então, a gente percebe isso, que cada órgão tem sua função. E todos nós temos que saber a qual órgão a gente vai direcionar aquela mulher. Porque como a gente já disse aqui em entrevistas anteriores, a mulher às vezes precisa não só de um atendimento psicológico, mas um atendimento jurídico, um atendimento financeiro, né? Que encaminhe ela para aquele órgão que possa dar essa situação financeira, esse respaldo financeiro para ela. Então, é isso que a gente tem feito, tem buscado e a gente está muito satisfeito com o resultado. E temos certeza que vamos alcançar um melhor ainda. Doutora, qual a mensagem para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, que Mãe Uaçu e região? Então, a mensagem é sempre a mesma, né, Danilo? Vamos denunciar, 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 usar todos os canais de denúncia que existem, né? Pode estar entrando na internet, 80181, Polícia Militar, Frida, diretamente na delegacia, diretamente com a Polícia Militar, Ministério Público, Cresce. Não falta órgão para atender, receber esse tipo de denúncia. Basta a mulher dar o primeiro passo. Nunca se esqueçam que denunciar é o primeiro passo para que algo se modifique na sua vida. Então, confie no trabalho e denuncie. Exatamente, doutora Adline. E a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui, novamente, no Ronda 710. A gente que agradece, Danilo. A gente fica muito feliz e satisfeito de poder contribuir com uma pequena parcela aí com as nossas entrevistas. Exatamente, doutora. Obrigado pela participação. Portanto, a você, mulher vítima de violência doméstica, fica o recado, denunciar seus agressores o quanto antes. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 710.